Não tem como vocês conseguirem ser produtivos ou estudar em alto desempenho se vocês não conseguem estabelecer metas objetivas, claras e realistas. Muitos de vocês colocam metas impossíveis de ser alcançadas. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, por quê? Porque às vezes eu bato muito forte em alguns cursos preparatórios, em alguns, tá? Muitos deles são bons, tá? E é muito importante você escolher um curso preparatório no qual você consiga aprender bem as disciplinas. Mas existem alguns cursos preparatórios que, cara, deixa muito a desejar. E alguns cursos preparatórios, eles têm a própria grade de planejamento deles em relação ao material. Então, eles colocam um planejamento para o aluno e o material deles é muito extenso. Tipo assim, 200, 300, 400 páginas de PDF para o aluno ler aquela bagaça toda e tentar adquirir conhecimento. Aí ele coloca lá, por exemplo, 50 páginas para você ler hoje. Cara, às vezes o aluno, ele trabalha, ele estuda, ele tem família, ele faz faculdade, ele tem só uma, duas, três horas para estudar. Como que ele vai conseguir absorver o máximo de conhecimento possível, né? De 50 páginas de PDF em uma hora, em duas horas. Ou seja, é uma meta não realista, é uma meta não tangível. O aluno não vai conseguir alcançar aquele objetivo. Então, a primeira coisa para vocês conseguirem ser muito mais produtivos e estudar em alto desempenho para qualquer concurso público, é vocês criarem metas de curto, médio e longo prazo, mas que sejam realistas. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês querem, alguns de vocês querem passar no concurso dos Correios, do IBGE, do Banco do Brasil, sei lá, PF Administrativa, beleza. Então, vocês têm que ter metas, ok? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, porque tem muita gente do concurso dos Correios, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, o último edital dos Correios foi realizado em 2011 com três disciplinas. Português, Matemática e Informática, certo? Aí eu pergunto para vocês, quando vocês forem montar o planejamento de estudos de vocês, vocês devem definir metas de curto, médio e longo prazo. Como que eu faço isso, Eduardo? Por exemplo, quanto tempo vai levar para você fechar língua portuguesa? Você vai pegar o edital, vai ter as disciplinas ali. Se você observar bem, em qualquer edital, tá, pessoal? Pode ser qualquer edital, IBGE, Correios, PF Administrativa, Banco do Brasil, BNDES, qualquer edital. Você vai pegar e vai ter as matérias e logo abaixo vai ter os assuntos referentes a cada uma das disciplinas, certo? Aí eu pergunto para você, tudo que está naquele edital, né, todos esses assuntos, tem que estar casando 100% com o seu material. Porque se tiver algo divergente, o negócio vai dar ruim, certo? Como que você vai criar metas para isso, para tentar ser muito mais produtivo? Você vai, primeiramente, ver o seu material item por item, tópico por tópico, e vai comparar com o seu material, ok? Comparar um, o edital, com o material que você tem, beleza? A partir desse momento, você vai começar a criar metas de curto, médio e longo prazo. Por exemplo, vou pegar a língua portuguesa para poder criar essas metas ali e o meu planejamento. Então, o primeiro assunto lá, suponhamos que seja ortografia, beleza? Então, vou colocar assim, no meu planejamento. Língua portuguesa, ortografia, tá? Mas quanto tempo eu vou demorar, segundo o edital e o meu material, para fechar o assunto de ortografia? Ah, eu vou demorar, sei lá, quatro dias. Um exemplo, tá, pessoal? Só um exemplo, vou demorar quatro dias para fechar o tópico de ortografia, beleza? Então, você vai marcar lá, quatro dias. É por média, tá? Próximo tópico, classes de palavras. Então, você vai aprender substantiva, adjetiva, de verbo, artigo, preposição, isso, aquilo, beleza? Quanto tempo você vai demorar, segundo o edital e também os materiais que você tem? Quando eu falo os materiais que você tem, pode ser livro, apostila, PDF, videoaula, enfim, tá? Você só vai comparar aqui para ter uma média de quanto tempo você vai demorar para fechar aqueles tópicos, beleza? Aí você vai olhar e vai falar assim, caramba, eu acho que esse assunto de classes de palavras vai demorar uns 10 dias, beleza? Vai no seu edital, 10 dias. E assim, sucessivamente. Depois que você fizer tudo isso dentro da matéria de língua portuguesa, por exemplo, você vai somar os dias. Então, por exemplo, para eu fechar o tópico de língua portuguesa, vai demorar, um exemplo, tá? 40 dias. Então, dentro desses 40 dias que você começa a montar o seu planejamento. Vocês estão entendendo? Isso eu estou falando com uma matéria. Você deveria fazer isso com todas as matérias, tá? O PF administrativo mesmo tem mais de 11 matérias. Correios, 3 matérias. IBGE, 4 matérias. Tem outros concursos aí com 10 matérias, 6 matérias. Vai depender muito do concurso, tá? Então, você tem que ir esmiuçando o edital e montando um planejamento, criando metas realistas. Por quê? Porque você mesmo criando as suas metas, você vai conseguir atingir o objetivo. Faz sentido? Vai conseguir atingir o objetivo. Quando alguém faz isso para você, pode ser que dê certo, pode ser que não dê. Vocês estão entendendo? Então, é muito importante para você ser mais produtivo e estudar em alto desempenho, você mesmo criar suas metas de curto, médio e longo prazo. Metas tangíveis. Metas que vocês conseguem alcançar. Aí eu vou perguntar para você que está me assistindo agora, deixar aqui no chat. Vocês já criaram as metas de vocês ou não? Para o seu concurso. Eduardo, estou estudando para o IBGE, para os Correios, PF, INSS. Estou estudando aqui, para um concurso. Quero perguntar para você que está me vendo agora. Deixa aqui no chat. Você já criou esse tipo de meta que eu acabei de falar aqui? Você já esmiuçou o edital e colocou ali? Vou anotar quantos dias cada assunto eu vou finalizar conforme o meu edital. Deixa aí. E aí Obrigado.